E a gente começa falando da polícia civil que deflagrou uma operação fruto de investigação que identificou uma organização criminosa responsável pela aquisição fraudulenta de armas de fogo por meio de clubes de tiro. Na ação, sete pessoas foram presas. A operação tiro certo foi deflagrada em Sergipe, no estado do Pernambuco. De acordo com as investigações, uma organização criminosa recrutava pessoas dispostas a dar entrada no processo administrativo para aquisição de arma de fogo. O esquema contava com a participação de profissionais da contabilidade, psicologia e atiradores esportivos. Alguns profissionais responsáveis por certificações ligados a clubes de tiros aqui do estado de Sergipe estavam fazendo os procedimentos de forma errada. Então o que acontecia? Um criminoso, ele queria adquirir uma arma, certo? Ele tinha esse caminho não só da importação via outro país pelo tráfico de armas. Ele tinha essa possibilidade o quê? Se conseguiu contato com um agenciador, certo? Ele era criado, ele se filiava a um clube de tiro, certo? Era criada uma vida passada dele, por exemplo, um empresário, alguma forma desse tipo, através do contador para que o órgão público de controle dessas armas pensasse que realmente ele era um empresário, ele era um comerciante, era uma pessoa séria, certo? E também entraria o quê? A questão do fator psicológico. Porque o profissional de psicologia tem que atestar a capacidade, até onde o possuidor da arma, ele mantém um temperamento. Para portar uma arma, ele sofreu agressão, não agrediu, tem que ter um controle emocional, certo? Então o que acontecia? Essa profissional de saúde, ela sem mesmo o candidato se consultar com ela, ela certificava que ele estava apto, certo? Então essas armas eram o quê? Ou era passada por algum atirador esportivo, ou então esse suposto atirador esportivo passava para criminosos que praticavam os crimes. A polícia civil apreendeu rifle, pistolas, espingardas, revólveres e munições, que durante a investigação foi constatado que havia sido adquirida de forma fraudulenta. Sete pessoas foram presas acusadas de envolvimento na ação criminosa. Ainda durante a operação foram apreendidos uma prensa para recarga de munições com polvorimento, um rifle CBC calibre .22 com luneta, uma espingarda tipo Pumbo calibre .12, uma pistola Glock 9mm, uma pistola Taurus, uma pistola Taurus calibre 7,65, além de 100 munições calibre .22. Nós constatamos até investigações anteriores, armas vindo em caixas, saindo da própria fábrica e direcionada em caixa para a ação do crime, principalmente do tráfico de drogas.